A solução aqui ó, tomada da pança, a mão no chão, mão na gola, levanta bem o quadril, agora se o quadril voltar, manter a mão dos braços estendidos, então é importante que ele vai fazer a força que ele quiser que ele não volte. Agora vai fazer o quadril, vai para cima.